E agora é a hora de continuarmos com o psiquiatra José Ângelo Gaiáça, que está aqui nos falando sobre respiração e espiritualidade. E que nos prometeu hoje falar sobre a respiração e a angústia. Gaiáça, é todos os seus microfones. Ah, nem tantos microfones, eu prefiro o vídeo, porque as ilustrações que os surrealistas fizeram, das ideias que eu tenho, eu não poderia querer ilustradores mais ilustres, vamos dizer assim. Veja esse detalhe do quadro, esse é do Magritte. Eu dei o seguinte nome para esse quadro, todos vigiam a todos. Qualquer lugar que você vá, está sempre alguém olhando. O homem é um perfeito chimpanzé, ele está sempre interessado no que está em volta e principalmente no que é que o outro está fazendo. Então veja, você abre uma janela, tem uma multidão anônima olhando para você. Isso é o que acontece todo dia, toda hora, para todos nós. O acordar, né? Como? O acordar, né? Vire para o mundo de fora, né? Isto, sempre tem alguém olhando. No quadro seguinte, damos um passo a mais num verdadeiro drama humano que vai ser representado agora em poucos minutos ao longo de umas figuras muito bonitas. Aí temos o segundo ato do drama. Todos controlam a todos. É um quadro infernal este. Veja, quadrados parece até uma estrutura de molécula orgânica, feito de gente, cada um apontando uma carabina para a cabeça do outro. Todos ameaçam a todos, depois de todos terem vigiados a todos. E qual será a arma mais usada para manter a estrutura social? A arma mais usada está no slide seguinte e será uma surpresa para todos, eu tenho certeza. Vamos lá, este quadro é do Paul Delvaux. Uma mulher despida, uma bela mulher, com três, eu diria três solterômonas vestidas de preto. Eu acho que este quadro ilustra incrivelmente bem a fofoca. Você sabe que mais da metade da fofoca do mundo é sobre a área sexual. E a solterona é o mensageiro específico da fofoca. E ninguém até hoje levou a sério a fofoca. Se um cientista se propusesse a apresentar uma tese na Sorbonne sobre la fofoque, seria assim, um escândalo cósmico. E aí ninguém dá atenção a este negócio que é o mais poderoso e o mais fino sistema de controle social. Sabe, quando é que a gente faz fofoca? É quando o outro faz diferente do que você acha que ele devia fazer. Então a gente faz fofoca para condenar todos os transgressores dos costumes estabelecidos. Então vivemos vigiando uns aos outros e ameaçando uns aos outros, o que? De difamação e de fofoca. E isto nos paralisa completamente. As grandes razões que nós temos para não fazer tudo o que nós desejamos, bem no fundo, é uma só. O que dirão os outros? É a razão que uma mãe dava. Minha filha, olha a sua reputação. E por causa dos outros e da reputação, a gente não faz nada do que gosta, nada do que precisa e nada do que devia fazer. E ficamos todos mais ou menos do jeito que nós vamos ver nos quadros seguintes. Quadro do Max Ernst outra vez, mas de fase muito anterior dele. Vejam, a figura central é um homem com um colete de aço. Isto é, nós ficamos sufocados. Você me sufoca sempre que eu não posso dizer para você o que eu estou pensando. Você me sufoca sempre que eu tenho vontade de gritar, de rio, de chorar e por sua causa eu não grito, não rio e não choro. Você me sufoca sempre que eu fico dando explicações para você. E quando eu acho que estou falando comigo, eu estou falando com os outros dentro de mim. Estou explicando para eles o que é que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer. E você me sufoca, enfim, sempre que eu tenho que disfarçar alguma coisa. Porque aí eu fico muito vigilante comigo mesmo e fatalmente eu paro de respirar. É como se eu pusesse o outro dentro de mim, né? Sim, ou como se ele me vestisse de uma... de um colete de ferro. Eu não posso respirar livremente. Eu tenho que controlar a minha respiração para não falar, para não gritar, para não mostrar emoção. E a angústia é um negócio bem claro, né? Aquela pressão toda aqui para... Nós vamos ver o retrato da angústia daqui a um instante. Você vai ver. Olha que quadro terrível. Este homem é o símbolo do poderoso. É um pintor argentino que expôs na nossa última Bienal. Poderoso por quê? Ele tem o mundo nas mãos. Ele domina tudo. Ele controla tudo. Para controlar os outros eu preciso me controlar. E para me controlar eu preciso conter sobretudo meus sentimentos. E lá está uma jaula de ferro duríssima no peito. O poderoso não pode ter sentimentos. E ao mesmo tempo ele não pode ter prazer. Porque se ele tiver prazer ele está dependendo do outro. É aquela coisa de conter a alma, né? Exatamente. Tem alma do formado. E no lugar dos genitais, que são o lugar da relação presenteira, ele tem um tremendo cadeado de ferro fechando. Quem tem poder não pode ter prazer. Este quadro é do Max Ernst também. Chama-se Retrato da Ancestral. Eu diria assim, é o retrato de um aristocrata. Perdoem a certa dureza das palavras, mas elas cabem. Em primeiro lugar, uma cara de pau. Porque é exatamente a cara que tem esta figura. Na garganta, que é o lugar onde nasce a voz, ela tem um rendilhado extremamente elaborado. Eu diria assim, que é a fala difícil dos poderosos. O tronco inteirinho dela é uma depressão só. Não tem vida nenhuma. É um quadro preto. No centro deste quadro preto, um coração de ouro. Só podia ser um coração de ouro. Mas inteiramente metalizado e petrificado. E o mais interessante do quadro é o pedestal. Sabe, uma pessoa que tem posição de poderoso, toda a força dele decorre da posição que ele ocupa. E não que ele esteja bem plantado no chão e tenha força por si mesmo. Força natural, né? Força natural. É toda a força concedida pela estrutura e concedida pelos outros. Então é uma base muito precária. Ele pode cair facilmente. E eu sinto muito o senhor, o senhor maior presidente, que o diga, depois da glória que ele teve no plano cruzado, o que ele tem hoje de descrença. Como ele caiu da posição. Olha que quadro terrível. Parece três caixões, na verdade quatro caixões de defunto. Mas estão dispostos de tal forma que é evidente que são quatro pessoas e fazem uma família que estão num balcão. Porque será que uma família é representada dessa forma tão terrível? É porque em família a gente nega demais os maus sentimentos. A gente diz aqui em família ninguém se odeia, ninguém tem inveja, ninguém compete, ninguém rivaliza, ninguém despreza. Mas tudo isso é muito mentira. Porque família ou não, estes sentimentos estão em todos nós. A negação dos maus sentimentos gera uma completa falta de comunicação entre as pessoas. É como se cada um estivesse fechado em si mesmo. Dando este quadro terrível. A família que não se comunica está encaixotada em caixão de defunto. O próprio grupo, né? Qualquer grupo, né? Qualquer grupo que não há essa abertura... É um grupo de caixões de defunto fechados. E aí seguem as estruturas, né? As ordens... Ah, mas o caixão é a própria estrutura dentro de mim. Eu assumi a estrutura ou fui vítima dela ou me identifiquei com ela. Este quadro é do Magritte. Este quarto certamente representa o peito dele. Se tivéssemos chances eu demonstraria isso com muito mais figuras. Se o quarto é o peito, essa grande rosa vermelha só pode ser um desejo que está querendo desabrochar no peito. Porém, a janela está fechada e este peito está fechado. E então este desejo vai ter um destino muito peculiar que nós vamos ver nos quadros seguintes. Veja lá. Quando em nós desperta um desejo, imediatamente se instala em nós um violento conflito entre as formas estabelecidas, talvez aquela forma mais escura do homem, e a forma mais feminina que certamente é mais o desejo e o sentimento. O indivíduo se divide e luta contra si. Vamos ver a consequência desta briga. É o mesmo quarto, é o mesmo peito. Mas o desejo que não pôde se manifestar, e foi contido uma vez, contido dez vezes, mil vezes, ele vai trazendo aquilo que os antigos chamavam de coração empedernido, coração empedrado. Esta figura representa o que você dizia há pouco, a opressão torácica de todos. Que são, que é a opressão que é o que eu sinto no lugar de todos os desejos que eu segurei. E que em vez de gerar alegria, realização, contato, geram depressão, angústia e tristeza. E a consequência final está aí, que é o pavor do século XX. Infarto do miocárdio. Este é um coração cortado, é uma peça anatômica. Aquela mancha escura dentro do círculo, é a região morta do coração. Depois que a gente mata todos os sentimentos, o coração não tem mais função, então ele morre também. Morre por fim. Morre como ponto final das mil mortes, dos mil desejos que a pessoa não realizou. Para ter poder, ele matou toda a vida em si e acaba morto. Realmente dá para perceber bem que a nossa angústia é a negação desse ar, desse universo interior, né? O crescimento da gente depende exatamente de reconquistarmos essa liberdade de expressão de nossos desejos, de expressão do que a gente chama de alma, de expressão do que a gente chama desse universo interior. Muito obrigado, Gaiaça. E até a próxima semana. Foi um prazer falar com tanta gente boa. E até a próxima semana.